Olá, está no ar mais um Boletim Pauta Aberta, hoje 5 de agosto, quarta-feira. Um comitê de investigação vai apurar as causas da mega explosão que ocorreu ontem no Líbano. O número de mortos passa de 100. A explosão que aconteceu na região portuária de Beirute deixou milhares de feridos e agrava a situação no país já devastado pela crise econômica e pela pandemia do coronavírus. Europeus vão mandar dois aviões militares com 15 toneladas de produtos, incluindo itens de primeira necessidade. Além disso, os franceses enviaram para o Líbano um destacamento de 55 agentes de segurança e 10 médicos especializados para atendimentos em catástrofes. Emmanuel Macron fará uma visita à cidade nesta quinta-feira. A Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, permitiu a reabertura de centros recreativos, como brinquedotecas. A autorização foi baseada em decisão do governo estadual, que liberou as aulas presenciais em cursos livres. Até agora, 12 estabelecimentos conseguiram o alvará. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, no entanto, não considera a recriação entre as atividades autorizadas. O MEC homologou recomendações para a volta às aulas, mas deixou de fora a educação especial. O Conselho Nacional de Educação deu orientações para que os alunos autistas, surdos, cegos e com outras deficiências, não retornem às aulas presenciais neste momento. No entanto, o Ministério Público Federal considerou as normas discriminatórias. Vamos falar de economia. Balança comercial registra superávit de US$ 8 bilhões. O Boletim Pauta Aberta fica por aqui. Tchau!